Isso, no dia 28, no sábado, nós fomos acionados, informando que tinha uma pessoa morta em uma residência, nós nos dirigimos até o local e constatamos que aparentemente trata-se de um suicídio. Só que nesses casos, para a gente verificar se realmente foi suicídio, a gente adota algumas providências, verificar se não foi homicídio ou se foi outro tipo de crime, que é a incitação ao suicídio, que também é crime previsto no Código Penal. Então a gente faz uma série de diligências, investigação, faz exame de necropsia, para descartar os demais crimes e verificar se realmente foi suicídio. Aparentemente, pelas características, foi utilizada uma corda, não tem nenhum tipo de arrombamento, nenhum tipo de... o local do crime não tinha nenhum tipo de sinais de discussão, de briga, de violência, aparentemente foi suicídio. Então as investigações continuam e quando a gente concluir o caso, se realmente foi suicídio, nesse caso cabe o arquivamento do caso.